Projeto é esse aqui, pessoal. É um painel de 1,40. Então, nós vamos começar com três peças daquela menorzinha, entrelaçado, depois intercalando com as outras. Primeira coisa, nível deles é posicionado, nível. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, conferir o nível para ver se o chão está com a caída. Realmente estava com a média de um centímetro. O que a gente fez? A gente colocou a primeira fiada lá embaixo, calçamos para ela nivelar. Então, um lado estava mais baixo, a gente colocou calço. E que calço que a gente usou aqui? A gente usou isso aqui, pessoal. Usamos umas próprias juntinhas mesmo, fomos calçando ele ali. Eu vou tirar aqui do tripé e vou mostrar para vocês como é que ficou lá. Acompanha aí, pessoal. Não está aqui, galera. Esse material aqui, esse formato, vão três peças dessas aqui, intercalando. Então, o que a gente fez para igualar o nível? A gente fez isso aqui, ó. Está vendo aqui os calcinhos? Ó. Está vendo? Então, esse lado aqui estava mais baixo. A gente foi calçando. Nível a laser aqui. Vou explicar para vocês como que a gente faz para nivelar dessa forma que a gente está fazendo aqui, ó. A gente projetou o nível aqui, pessoal. Esticamos um... Riscamos com o lápis mesmo, tá? Aqui como vocês podem ver. Então, da cabeça daquela primeira peça, até nesse risco, está dando 71 centímetros. Para ele ficar nivelado, a cabeça desse primeiro também tem que ficar com 71. Correto? Exatamente o que está aqui. Então, se você for fazer um painel assim, de revestimento, de qualquer tipo de revestimento, pessoal. Para você nivelar, para não ter um doador de cabeça, ficar ali. Faz um risco base. Altura de 80 centímetros, um metro. Risca. E você vai galgando com a trena do risco na cabeça do primeiro revestimento. Conforme você for precisando, você vai calçando ele por baixo, subindo. Ou você vai cortando. Se você começar pelo lado mais baixo, você vai cortando onde ele estiver mais alto. Compreendeu, pessoal? Então, fez o risco base aqui, ó. Daqui, desse risco, na cabeça do primeiro revestimento aqui, está com 71. Do outro lado. Do risco, na cabeça do revestimento aqui embaixo, 71 também. Nivelou essa primeira peça, todo o teu trabalho vai ser mais suave. O que você tem que fazer de início, é nivelar. Nivelar, conferir parede, etc. Agora, pessoal, esse revestimento aqui, ele é um revestimento parecido com aquele ali, ó. O fundo dele é bem aparelhado, então dá para passar a desempenadeira também. E esse painel, diferente daquele, não vai ficar tão aparelhadinho. Ele pode ficar um pouco mais para fora, para dentro. O gerente da loja que pediu para a gente fazer ele mais... Mais... É... Precisa ficar tão certinho, tão retinho. Então, esse a gente vai ter mais flexibilidade. Se ele ficar mais fundo, não tem problema. Se ele ficar mais raso, também não tem problema. Então, aqui, pessoal, já soubeu. A primeira fiada, como vocês podem ver. O painel não é muito grande, pequeno. Mas é uma referência, se você tivesse que fazer um painel grande, as dicas que eu estou te passando nesse vídeo também seriam da mesma forma. É só você seguir, não importa o tamanho do painel. Beleza? Obrigada, Massa. Aqui ele está pedindo uma amarração de 30%, tá? Essa peça tem 30 centímetros, então essa amarração é de 10. Ok, pessoal? Pergunta. Poderia passar a argamassa na parede? Poderia. Poderia passar direto na parede e colar nas peças. Só que eu estou evitando fazer o máximo de sujeira possível aqui, pessoal. Então, da forma que eu estou trabalhando aqui, como eu não tenho tanta pressa de gravar, então eu prefiro fazer como eu já estava fazendo antes, sem muita sujeira e solto ao serviço. Beleza? E aí Tchau, tchau.